A guiar do forró ao... Segue a guiar do forró, e não torna bozões Tacado, danos leite atrás Bora marcar o seu mês Não sei quem você fala por aí que não Juro que a diferença é coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um se uma distração O seu corpo era sua diversão Nosso combinado era não ligar Me tá sentindo falta da cama amarrotada Da sua filha no sala Cheiro do amor no mar Cheiro do amor no ar Caiu na madrugada, eu vi que tava errada Tá embriagada Louca pra me enganar Deve vem me procurar Deve vem me procurar Não sei quem você fala por aí que não Juro que é de pé do seu coração Mas na madrugada vem me procurar Não era só um se uma distração O seu corpo era minha diversão O seu corpo era minha diversão Nosso combinado era não ligar Me tá sentindo falta da cama amarrotada E tá sentindo falta da cama amarrotada Da sua filha no sala O cheiro do amor no ar O cheiro do amor no ar Caiu na madrugada, eu vi que tava errada Tá embriagada Louca pra me enganar Deve vem me procurar Deve vem me procurar Olha o pizê A guia do forró Olha o sucesso Mais uma A guia do forró Vem pra cá O seu corpo me fascina Seu olhar me domina E sua boca me chama O seu corpo me fascina Seu olhar me domina E sua boca me chama Me chama pra beijar Me chama pro amor Vem me namorar Vem com dog e dor Me chama pra beijar Me chama pro amor Vem me namorar Na cama do amor Me chama, me chama Me chama pra cama que eu vou Me chama, me chama Me chama pra cama do amor Me chama, me chama Me chama pra cama que eu vou Me chama, me chama Me chama pra cama do amor O seu corpo me vacina, seu olhar me domina e sua boca me chama O seu corpo me vacina, seu olhar me domina e sua boca me chama Me chama pra beijar, me chama pro amor, vem me namorar, vem que eu tô que tô Me chama pra beijar, me chama pro amor, vem pro ar guiar pra cama do amor Me chama, me chama, me chama pra cama que eu vou Me chama, me chama, me chama pra cama do amor Me chama, me chama, me chama pra cama que eu vou Me chama, me chama, me chama pra cama do amor A guia do forró, sucesso Adriano Inclésio, pra você, depois E agora, vem fora, me pedindo pra voltar Não chora, é hora, te parar um pouco pra pensar Só me liga quando é tarde, que já não tem nada pra fazer Te procuro, diz que tá confusa, você vai se arrepender Depois, não vá ficar chorando, não espere, eu não vou voltar Depois, não venha me culpar, porque não foi foda de avisar Depois, não vá ficar chorando, não espere, eu não vou voltar Depois, não venha me culpar, porque não foi foda de avisar Depois, pois amanhã já será tarde Só me liga quando é tarde, que já não tem nada pra fazer Te procuro, diz que tá confusa, você vai se arrepender Depois, não vá ficar chorando, não espere, eu não vou voltar Depois, não venha me culpar, porque não foi foda de avisar Depois, não vá ficar chorando, não espere, eu não vou voltar Depois, depois, não venha me culpar, porque não foi foda de avisar Depois, pois amanhã já será tarde Ao vivo! Depois, não venha me culpar, porque não vai ficar chorando Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga Você tá do lado que liga Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga Você tá do lado que liga Sou eu quem bebe, que sofre, que chora, que liga Sou eu quem bebe, que sofre, que chora, que liga Sou eu quem bebe, que chora, que chora, que chora, que chora, que chora, que chora Sinto da manhã, chegando em casa Mas na tentativa frustrada Bebi, beijei, tentei, não deu em nada Quando o relacionamento chega ao fim Tem um lado bom e um lado ruim E adivinha qual sobrou pra mim Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga Você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga Você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Sou eu quem bebe, que sofre, que chora, que liga Sou eu quem bebe, que sofre, que chora, que liga Águia do forró Eu nunca pensei em me apaixonar Foi só um bem pra eu ficar Ficar em seus braços Dormir e sonhar E acordar com flores Na liga entrega Ficar em seus braços Dormir e sonhar E acordar com flores Na liga entrega Flores de amor Seus beijos me engaiou Flores de amor Apaixonado estou Flores de amor Seus beijos me engaiou Seus beijos me engaiou Flores de amor Oh, 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 oh Apaixonado estou Marquinhos me engaiou Marquinhos me engaiou Marquinhos me engaiou Foi só um beijos me engaiou Flores de amor Marquinhos me engaiou 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 A CIDADE NO BRASIL Faz tempo que a gente tá ficando, e o coitado não percebe Uma mulher assim como você, não é um até um que merece E quando a gente tá na cama, ele liga e parece que adivinha quando a gente faz amor E na hora você tava suadinha, eu te dei uma chupadinha e você arrepiou Eu vou deixar você embora, mas que a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Mas tem que a gente tá ficando, e o coitado não percebe Uma mulher assim como você, não é um até um que merece E quando a gente tá na cama, ele liga e parece que adivinha quando a gente faz amor E na hora você tava suadinha, eu te dei uma chupadinha e você arrepiou Eu vou deixar você embora, mas que a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora, mas que a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora, mas que a minha marca no seu pescoço Eu sei que tudo nessa vida um dia passa, mas não vou deixar a vontade que eu tenho passar Eu bem dinheiro, pode me ouvir, sobe fumaça, só o resto que sabe jogar Me bilionário no copo, no forrozeiro, tu gosto, não se tira a visão que tenho Te pego, mas não fico apaixonado, sou romântico, saudado e amanhã não vem Quando a saudade bater vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te pego e pina teu rabo gostoso caralho, bota, bota Quando a saudade bater vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te pego e pina teu rabo gostoso caralho, bota, bota Eu sei que tudo nessa vida um dia passa, mas não vou deixar a vontade que eu tenho passar Eu bem dinheiro, pode me ouvir, sobe fumaça, só o resto que sabe jogar Me bilionário no copo, no forrozeiro, tu gosto, não se tira a visão que tenho Te pego, mas não fico apaixonado, sou romântico, safado e amanhã não vem Quando a saudade bater vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te pego e pina teu rabo gostoso caralho, bota, bota Quando a saudade bater vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te pego e pina teu rabo gostoso caralho, bota, bota Música 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 Eu vou tocar meu forró, pra você dançar o chão levanta a porta Meu forró, vou tocar, dança e dança e dança e sem parar Eu vou tocar meu forró, pra você dançar o chão levanta a porta Meu forró, vou tocar, dança e dança e dança e sem parar Quando eu toco esse meu forró, todo mundo dança na rocha do nome Vem pra cá, não fica aí parado Esse mil de um forró é suigado, já curtiu esse pancadão Ficou na memória e não vai sair, mas não vai no swing da guitarra Não vai dançar na voz, quem quiser curtir vem dançar com nós Eu vou tocar meu forró, pra você dançar o chão levanta a porta Meu forró, vou tocar, dança e dança e dança e sem parar Eu vou tocar meu forró, pra você dançar o chão levanta a porta Meu forró, vou tocar, dança e dança e aí Eita, forrozão, animais Bora, Gilma Silva, abraço a garra Olha o que dizer, hein? Ela chegou em mim e me falou assim Hoje tô desejando Perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar porró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje tô desejando Perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar porró beijando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim É logo nada em mim Forró pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa no mundo, eu garanto É dançar porró beijando E foi a noite toda assim É logo nada em mim Forró pra ser bom, tem que ser raiz É a melhor coisa no mundo, eu garanto É dançar porró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje tô desejando Perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar porró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje tô desejando Perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar porró beijando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim É logo nada em mim Forró pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa no mundo, eu garanto É dançar porró beijando E foi a noite toda assim É logo nada em mim Forró pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa no mundo, eu garanto É dançar porró beijando Pra balançar A guia do forró A guia do forró Mais sucesso pra se apaixonar A guia do forró Vem com a gente Que cai uma vez, vai cair três Só que tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer Você fala que me ama só pra me vender Se você sentir esse amor do tanto Você sabe fazer Se me der esse amor do tanto Que me dá prazer Mas você vem e vai Eu quero ir algo mais Você fica milu, milu, iludindo E eu fico nu, fico nu, pá caindo Você fica milu, milu, miludindo E eu fico nu, fico nu, pá caindo Vem pra cantar comigo Eu chamo ele Gilma Silva Vem com a gente Deixa comigo a guia do forró Pra música estúdio O letro vão dar de vídeo Bora rolando traduções Essa é pra você se apaixonar Vem, cai uma vez Vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer Você fala que me ama só pra me vender Se você sentir esse amor do tanto Que você sabe fazer Se me der esse amor do jeito Que me dá prazer Mas você vem e vai Eu quero ir algo mais Você fica milu, milu, iludindo E eu fico nu, fico nu, pá caindo Você fica milu, milu, iludindo E eu fico nu, fico nu, pá caindo Não sei, teclas Chegou o fim de semana Eu vou ligar meu paredão Convida as minas pra quicar no rabetão Chegou o fim de semana Eu vou ligar meu paredão Convida as minas pra quicar no rabetão Veste a dessa novinha no que eu vou te dizer Veste a dessa novinha no que eu vou te falar Quica, quica, quica e bate com a mão no chão Quica, quica, quica com a mão no paredão Quica, quica, quica e bate com a mão no chão Quica, quica, quica com a mão no paredão Quica, quica, quica com a mão e vai no chão Quica, quica, quica com a mão no paredão Quica, quica, quica com a mão e vai no chão Quica, quica, quica com a mão no paredão Olha o que fizeram, ó Balança do bão Ao vivo é show Chegou o fim de semana Eu vou ligar meu paredão Convida as minas pra quicar no rabetão Chegou o fim de semana Eu vou ligar meu paredão Convida as minas pra quicar no rabetão Pra cheia dessa novinha no que eu vou te dizer Pra cheia dessa novinha no que eu vou te falar Pra cheia dessa novinha no que eu vou te dizer Pra cheia dessa novinha no que eu vou te falar Quica, quica, quica com a mão e vai no chão Quica, quica, quica com o bumbum no paredão Quica, quica, quica com a mão e vai no chão Quica, quica, quica com a mão no paredão Quica, quica, quica com a mão e vai no chão Quica, quica, quica com o bumbum no paredão A viagem do forró Chega nossos céus Te perdoar não quer dizer que eu vou voltar Te superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda minha educação Acharam que eu vou voltar pra ti Mas se um dia a gente se bater na rua Por algum lugar nessa cidade Fique sabendo que acabou o amor Se você quiser, sobrou amizade E sem muita intimidade É só tchau É só tchau Sem abraço e beijo É seu comportamento de um ex-casal É só tchau É só tchau Sem abraço e beijo É seu comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Eita forrózão, balança, balança Puxa e dadá, ao vivo Bora, aniversário, Santana Abraça, Guiá Tito de divulgações, marque o seu mês Te perdoar não quer dizer que eu vou voltar Te superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda minha educação Achando que eu vou voltar pra ti Mas se um dia a gente se bater na rua Por algum lugar nessa cidade Fique sabendo que acabou o amor Se você quiser, sobrou amizade E sem muita intimidade É só tchau É só tchau Sem abraço e beijo É seu comportamento de um ex-casal É só tchau É só tchau É só tchau Sem abraço e beijo É seu comportamento de um ex-casal Sem contato corporal A guiar do forró Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco, eu te vejo Eu tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Puxa e dadá Olha o piseiro Aqui é do forró A rua do céu Vem com a gente Sucesso aí Bora, João Fala Mas beleza, João Fala, essa aqui Mas acontece que você Dô na minha vida Um presente de Deus Que veio para mim E se tiver mais outras Além dessas vidas Eu quero que Todo você esteja aqui Eu sei que vou te amar Todas essas vidas Sempre que precisar Vou estar aqui Seja um dia Uma numa noite fria Eu quero você Dar-se um de mim Vem me amar 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 Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Vem me amar 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 Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Mas acontece que você Dô na minha vida Um presente de Deus Que veio para mim E se tiver mais outras Além dessas vidas Eu quero que Todo você esteja aqui Eu sei que vou te amar Todas essas vidas Sempre que precisar Vou estar aqui Seja um dia Uma numa noite fria Eu quero você Dar-se um de mim Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Sucesso aí Balança Águia do Forró Barajová Barbearia da Jota Em Fortaleza, Ceará Abraça, Guiá Águia do Forró Pra se apaixonar Águia do Forró E novas abenções O Graça será Até quando Deus quiser Abraça o amigo Marco Vinícius Galera de Bucamba Abraça, Guiá Tito Divulgações Marque você deles Tô a mais de duas horas Saindo uma recaída Numero já tá na tela Só bate alguém de que liga Me vê Um antase pra mudar minha vida Tá melhor que você tem Pra ver Se com inspiração em Oribalandém E o impulso que falta Pra completar essa chamada Atenga aí O Zé tá recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se o Zé tá bom ou não O importante é que ao vivo Você me chama de benzinho Atende aí O Zé tá recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se o Zé tá bom ou não O importante é que ao vivo Você me chama de benzinho Pra se apaixonar A guia do forró Teclado Dança aí Pro Music Studio Retrofinal de vídeo Doa más de duas horas E saindo uma recaída Numero já tá na tela Só bate alguém de que liga Me vê Um antase pra mudar minha vida Da melhor que você tem Pra ver Se com inspiração em Oribalandém E o empurroso que volta Pra completar essa chamada Atenga aí O Zé tá recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se o Zé tá bom ou não O importante é que ao vivo Você me chama de benzinho Atenga aí O Zé tá recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se o Zé tá bom ou não O importante é que ao vivo Você me chama de benzinho Ô paixão Grava tudo Pro Music Studio Dança aí Vamo nessa Gosta pra chorar Chora com a gente O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jibão Tem cavalo de morão Traquejando uma boiada Tem dois assuntos, três sachiba e um barreiro Um pé no imbuzeiro Aonde falta a passarada Tem dois assuntos, três sachiba e um barreiro Um pé no imbuzeiro Um pé no imbuzeiro